Olá, meus amores! Eu não podia ficar mais o vídeo sem fazer a introdução pra vocês, gente. É que como eu fui lá no dentista fazer a manutenção, já era o meu horário de almoço, eu gravei meio rapidinho, sabe? E agora eu vou começar a editar o vídeo aqui pra vocês e vim dar um oi! Esse começo vocês já estão cansados de ver, né? Aquela hora que ele fica mexendo, olhando pra ver o que alterou, o que não... O que eu posso fazer? Você era tudo tordo pra lá. É. Nossa, mas eu não consigo ver a diferença do elástico. Como o quê? Como que você não vê? Tipo puxando pra cá, eu não sei o buraco, você não tá vendo? Não, eu vejo o buraco, mas eu não vejo que os dentes estão pra cá. Mas o buraco é porque eu vejo bem pra cá. Eita, mas eu não consigo ver o... E aqui também, ó. Você viu que aqui eu já tô trabalhando aqui? É, aqui já... Ó, também já tá indo, ó. É. Esse lado eu sempre vejo a diferença, a cara do outro não. Abre certinho, morte. É, minha félia. É aqui, né? Tem reais, né? Abre, morte. Minha félia, minha félia, minha félinha. É, tem alguém mais. Bem mais. Não, isso que eu falo. Eu falo que acho que não é diferente. Jesus Christ. Tu não é uma boca, é um abenito. Né? Como vocês puderam ver, eu já cheguei deixando o Dr. Breno indignado, falando que eu não vi a diferença. Mas depois ele me explicou certinho e eu também soube me expressar melhor. Não é que eu não vi a diferença, tinha um buraco. Só que eu não vi a diferença daqueles elásticos que eu tava usando. Mas na verdade, o elástico eu não ia ver a diferença. Porque ele é só pra mexer com a minha articulação, só com o maxilar e não com os dentes. Então o quadro é uma foto do antes e depois. O que você fala assim, olha aqui como é que era, que eu transformei. E aí a pessoa fala assim, eu tô vendo o resultado, que é isso. O Dr. Breno ficou indignado que eu falei pra ele que eu não vi a resultado. Mas a gente se entendeu. Mas assistam até o final que vocês vão ver que ele deu o troco em mim, tá? Ele colocou elástico, colocou um monte de amarrilho, colocou aquela borrachinha que é de correntinha na parte de baixo. Acreditem, tá doendo até agora. Voltando aí pra manutenção. Ele tava tirando ali as borrachinhas, né? Pra gente fazer a manutenção desse mês. Inclusive, ó, podem prestar atenção agora, ele vai tirar aquela borrachinha que é de correntinha. Igual eu falei pra vocês que ele colocou outra, só que agora ele colocou maior. Pegou quase a parte de baixo, todos os dentes da parte de baixo. Mais uma pausa pra ver como é que tá, sortinho, o que tanto que ele vai fazer nessa manutenção. E aqui na frente, as caminhadas vão cruzadas. Então depois com outro tipo de fio, a gente joga esses dentes pra dentro. Nem serviço pra caramba. É isso, gente. Agora sem o elástico, né? Sem a borrachinha do mês passado. E ele sempre faz essa limpezinha aí antes da gente começar. Eu sempre tento escovar os dentes antes de ir, né? E normalmente um dia de manhã ou a noite anterior, aí a manutenção, passar o fio dental daquele jeitinho que eu já falei pra vocês. Mas às vezes eu comia alguma coisa de manhã, escovia o dente, depois não conseguia escovar pra ir, sabe? Então aí ele sempre faz essa limpezinha aí. E depois agora ele tava tirando os amarrilhos que eu tava da manutenção passada. E aí E aí Aí, gente, ele tirou também ali o fio, né, do aparelho da parte de baixo. E eu esqueci de perguntar pra ele qual fio que a gente tá usando, porque eu nem lembro mais. E prestem atenção, esse foi a maior amarração que ele já fez no meu dente, gente. Ó, cada vez que ele gira assim é porque ele passou em um dente, presta atenção. Ele passa embaixo do dente, lá embaixo daquele quadradinho do aparelho, passa pra frente do dente e torce. Tá vendo? Ó, cada vez que ele dá essa torcida, agora ele vai passar em outro dente, ó. Quando ele passa por baixo da pecinha, puxa pra frente e torce. Cada torcida que ele dá, dessa daí que ele faz essa pausa, torcida, passa por baixo e depois torce de novo, é um dente que ele passou nesse amarrilho novo. Então, vocês não entendam? Eu desisti de contar, porque passou em muitos dentes. E aí depois vocês vão ver no final que eu mostro a puxada que ele dá pra que eles fiquem todos juntinhos. Gente, quase vê estrela. E na hora você já sente uma pressão nos dentes. Assim, é super estranho. E olha, confesso que eu tô, acho que no quarto ou quinto dia já com o aparelho dessa manutenção e tá difícil. Ó, percebam que ele vai encostar agora um dedo ali perto do meu queixo. Quando ele faz isso, ele tá puxando, aí ele vira, aí puxa de novo aquele amarrilho com todos os dentes grudados. E cada torcidinha dessa que ele dá é pra ficar mais apertado. Gente, na hora você já sente uma pressão. Nesse momento, gente, eu só consigo pensar, ferrou. Esse mês eu tô lascada. Aí já falo, hum, já penso. Preciso avisar minha mãe pra ela fazer uma sopinha, pra ela tá conseguindo mastigar uns dois, três dias. E só vou pensando nos amarrilhos. Ó, presta atenção na puxada, tá vendo? Tem uma tremidinha? Ó, puxou e girou. Toda vez que ele dá essa puxada e depois ele gira, é porque ele tava apertando. Quase não apertou, né? Nossa, ele é que costurou, né? É, minha filha. Não fala que eu não sou verdadeira. Nossa, você veio costurando? Você veio daqui, né? Vocês vêm um verdadeiro cabo de guerra. É, então. É justamente pra quem ficar ancorado e a força ceder só esses vens pra cá e não esses pra lá. Entendeu? É, daí dá aí. Ah, não vou sentir nada. É, você não vai sentir nada, né? Não xinga, não xinga. Viu? Viu? Olha aqui. Ó. Você já passa a minha parte de ver. É. Nossa, esse mesmo é o meu filho. É? É bom, né? Por quê? Não tem feito, né? Esse mesmo é... Não, eu falei, falei, nossa, esse aí é... É a fraga dos pacientes. É o karma. Aí aqui ele tava colocando novamente, né? O fio ali na parte de baixo. E o que ele tava falando anteriormente, gente, que eu falei pra ele que é o karma, que é ele também está usando o aparelho. Então ele também tá sofrendo. Eu acho bem feito. Mais uma pausa, né? Pra ver ali como é que tá, certinho, ver onde que ele vai colocar. E pra quem achou que não tinha mais amarrilho, doce e ilusão, né, gente? Porque vai ter sim. Inclusive, eu acho que eu tava com cinco. Vou até deixar certinho o momento aqui pra vocês. Eu tô descrenciada. Olha aí, ó. Hã? Que lindo. É a remeta? Tendência. Tendência, hein, pô? Perce para os fracos. Perce em perco. Você tá comendo isso daqui? É, perce em perco. Perce para os fracos. Olha que lindo, gente. Cada amarrilho, né, tem um fio, então tem duas pontas. Aqui tinha pelo menos umas dez pontas, que dá aí uns cinco amarrilhos, mais ou menos. Ó. E pasmem, ele ainda colocou mais, gente. Sim. Eu tô ferrada. Ah, então, uma seguidora falou que eu vou colocar roxo. Que ela falou que ela coloque e ela adora. Vamos lá. Tem um tom, só tem mais. Tem que agradar o seguidor. Vamos lá, vamos ver que cor que a gente vai pôr. Cor não, né? Ela já sabe que é roxo. Ela falou que ela coloca e ela ama. É o quê? Ela coloca sempre roxo e ela ama. Ela falou que eu vou colocar também, pra ver se eu gosto. Sim. Foi a Rafaela Carla que me falou aqui nos comentários de um outro vídeo de manutenção, né, do meu aparelho, que ela sempre coloca roxo. Então, tô colocando também aí, pra ver o que eu acho. Uma vez eu já coloquei um outro tom de roxo, mas eu não gostei. Aí, esse ele é como se fosse um lilás, só que bem escuro, sabe? Um outro tom de roxo. Então, vamos ver. Mas, confesso que eu já gostei, tá? Já gostei, que eu achei que, como ele é mais escuro, ficou bem bonito. Até com o meu uniforme, assim, que tem verde e cinza. E aí, eu gosto de roxo com verde. Teve uma outra pessoa também que comentou. Tô amando, viu, gente? Que vocês estão comentando bastante, que foi a Cintia Santos. Que ela falou sobre a dor. Você podia passar, acho que é a xelocaína, né? Mas, assim, eu não sinto que vai melhorar alguma coisa, tá? Porque isso aí é uma dor, é como se fosse... Não é na pele, é por dentro. Então, acho que não adianta muita coisa, tá? Inclusive, eu tô pensando em fazer um outro vídeo. E pegando todos esses comentários. Então, aproveita pra já comentar aqui bastante. Que eu vou fazer um só tirando aí as dúvidas. E falando o que eu tô achando mesmo. E, gente, sinceramente, acho que ficou faltando uns dois ou três dentes só. Pra ele colocar essa borrachinha, né? Esse elástico de correntinha. Que eu odeio, gente. Pra comer, eu acho o pior que tem. Eu gosto muito, gente, também, do Dr. Breno. Que ele vai me explicando sempre. Por exemplo, no começo do vídeo, eu falei pra ele que eu não tava vendo diferença. E aí, agora, ele tava me explicando. Eu vou usar um outro elástico agora aqui por fora. Bem cruzado na frente, que vocês vão ver até o final do vídeo. E esses elásticos, ele me falou. Eu não vou ver diferença no dente, a abertura do dente. Porque esses elásticos são só pra arrumar a minha mordida cruzada. Ele é só pra essa parte da musculatura. Inclusive, por isso que às vezes eu tenho um pouquinho de dor de ouvido, um pouquinho de dor de cabeça. Ele vai mexer só nessa parte do meu maxilar. E não com os dentes em si. Ele só tá me ensinando a ter a mordida certa. Quase finalizando, gente. Agora, ele tava colocando os elástiquinhos na parte de cima. Que não é a correntinha, né? E é só o normal mesmo. Abre. Abre, abre, abre. Ó, você vai pôr canino inferior do lado esquerdo. O primeiro que tem engachinho. Debaixo, marca. Com o primeiro que tem engachinho em cima. Abre. Os dois já estão... A gente tá sacanado. Quer ficar bem na frente. É. Chama elástico de linha média. Que é pra gente acabar de... Acertar a linha média suja. Um pouquinho pra cá. Não, menos. Ó. Certinho. Tá vendo? Então, esse elástico, ele não mexe em dente. Ele mexe aqui, ó. Provavelmente, você vai sentir dor na articulação. Tá? Porque, ou ela... Esse elástico, ele já trabalha em articulação. Esse elástico aqui, a gente tá trabalhando em ortodontia. Movimentação de dente e osso. Não sente agora. Não fala, meu lindo. Não fala. Meu Deus do céu. Vem aos seguidores dela. Eu vendei. Palhaçada, hein? Palhaçada. Olha, eu ainda nem vi. Tava usando esse aqui, ó. É esse elástico que eu tô usando agora, gente. O bom que tem até o desenho. E eu ainda fiz esse videozinho aqui, ó. Pra eu não esquecer. Ai, gente. Primeiro dia colocando. É complicado, viu? Vamos lá. Se consegui abrir o saquinho. Consegui, gente. Aí, vamos lá. O lado esquerdo e o lado direito. Então, é assim, ó. Assim. Isso. Aí, ó. Primeiro de cima com o primeiro de baixo. Então, vamos lá. O primeiro de cima. Com o primeiro. É o primeiro mesmo, né? Um, dois, três dentes. Na parte de cima. Peraí. Um, dois, seis. Ah, nada. Carto, dente. Caramba. Vou ter que ver o vídeo que eu fiz lá. É isso mesmo, gente. Terceiro dente embaixo. Que é o do lado da mola. Com o terceiro dente assim, ó. Tchau. 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 Obrigado.